Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago-vos uma tag, que é a tag dos sete anões. Essa tag foi criada pelo Hanamitsu, acho que é assim o nome dele, se não for, peço-me a desculpa. Corrijo-me aí embaixo. E consiste em nós relacionarmos um livro com os sete anões da Branca de Neve. O primeiro anão é O Mestre, um livro que te transmitiu ou passou muitos conhecimentos. Neste campo eu vou ter que falar dos livros de não-ficção, que são aqueles livros que mais nos transmitem conhecimentos, porque os livros de ficção acabam por ser ficção e acabam por ser coisas que nós normalmente não aprendemos na vida real e queremos que sejam ficção. Por isso, os livros que eu escolhi foi o Uma Dose de Droga, Uma Grama de Esperança, do Daniel Oliveira, que me transmitiu principalmente conhecimentos interiores, ou seja, da forma como nós encaramos a droga e as pessoas que são viciadas nela. Por isso, eu gostei imenso deste livro. E o outro que eu escolhi foi Nascido num Dia Azul, do Daniel Temment, que me ensinou muitas coisas principalmente sobre o autismo na sua vertente da síndrome de Asperger, porque eu fiquei a perceber muito mais do que é que as pessoas passam e acabei por adorar este livro e gostar imenso dele. Zangado, um livro muito chato. Como eu disse, eu reorganizei aqui as minhas tantas e, por isso, eu neste momento tirei todos os livros que eu não gostei tanto e que ou gostei, mas... ou já li, mas não gostei tanto, aqueles que não li e não pretendo ler. E um deles foi Uma Desordem Americana, do Ken Calfos, que eu não gostei mesmo nada deste livro. Achei bastante chato e já foi. Portanto, eu vou por aqui uma imagem. Feliz. Um livro divertido, engraçado. Neste, eu tinha que escolher a Louca por Compras, da Sophie Kinsella. Vocês têm que ler a Sophie Kinsella para ver... para saberem o que é um livro bastante engraçado. Este livro é maravilhoso. É de chorar, de rir. Eu acho que a Sophie Kinsella tem essa particularidade de saber escrever muito bem chicletes, no género chiclete, e por isso é maravilhoso. Eu estou ansiosa por ler o resto da coleção da Shopaholic. E também, agora que eu tenho o I've Got Your Number, que também dizem que é maravilhoso. Soneca. Um livro cansativo que te deu sono durante a leitura. Eu vou voltar a dizer uma desordem americana, porque eu estive a olhar para a minha estante e não houve... assim, se eu ler um livro antes de ir para a cama, todos eles me vão dar sono. Independentemente de estarem a ser bons ou não, porque às vezes eu chego à cama muito cansada e quando vou ler, esteja o livro a ser bom ou não, eu vou sempre cair de sono. Por isso eu vou pôr a desordem americana. Há de sim. Um livro que contagiu todos, mas tu leste e não gostaste. Eu vou dizer um livro... não foi que eu li e não tenha gostado. Eu só não gostei tanto como a maioria das pessoas. E na altura em que eu o comprei, eu pensava que era um livro que tinha contagiado da gente, porque eu só via opiniões positivas sobre ele, que é o Um Dia, do David Nichols. Eu quando comprei o livro, eu pensei... vou comprar, porque da gente adora e estou bastante curiosa para o ler. E acho que o fui ler com expectativas demasiado altas e eu não gostei, não consegui gostar tanto como as outras pessoas. O livro em si não é mau, a escrita não é má, mas houve ali partes que eu tirava completamente do livro. Não estão lá a fazer nada ou simplesmente modificava-as. Mas depois eu vim a perceber que o livro não é assim tão amado por toda a gente e que há pessoas que não gostaram assim tanto do livro e por isso eu fiquei um pouco mais aliviada. Dengoso, um livro que se tornou um dos teus favoritos. Este outro é que falar o último livro que se tornou um dos meus favoritos, que é o Eleanor M. Park. Eu simplesmente adorei a escrita desta altura, adorei a história que ela nos transmitiu. Eu quando fui ler este livro não sabia de nada da história, sabia apenas que se tratava da história da Eleanor e do Park. Não sabia mesmo nada sobre a história e acho que foi isso que me fez gostar tanto da história. Ou seja, eu não levava expectativas nenhumas sobre a história e no final adorei, tornou-se um dos meus favoritos. Eu acho que a Rainbow Rowell ganhou mais uma fã porque eu estou desejosa de ler outros livros dela. Dunga, um livro que não precisas dizer nada sobre ele porque a capa e o título já dizem tudo. Para este anão eu escolhi o Duan da Kara Cass porque eu acho que o título já diz tudo, não é? Porque é o último livro da trilogia, é o Duan, a escolhida, a única, a tal. E a capa em si diz tudo, não é? Branco. Estou a imaginar, não é? Eu acho que esta é das capas que eu olho e me transmitem já muito do que é a história em si. E foi esta a tag, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de associar os livros aos anões, achei a tag bastante engraçada e divertida. Por isso eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, coloquem gostos, subscrevam aqui o canal para ficar a parte de todas as novidades. E é isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!